Durante sua jornada no Resident Evil Village, uma das poucas pessoas racionais que você encontra é o Duke, logo no começo do jogo. O Duke é uma figura bem curiosa, você encontra uma pessoa com uma obesidade mórbida, um cara muito gigante, e que está disposto a vender, fazer upgrades de armas e te ajudar em troca óbvio de um preço, porque ele é um comerciante. E o Duke parece muito como uma figura divina, por vários motivos curiosos. Ao encontrar o Duke, você meio que se sente confortável, pelo fato de que além de você quase sempre ter um save point do lado do Duke, você também se sente tranquilo, porque você vai poder comprar coisas, suplementos, o que vai te ajudar na sua jornada. Mas fora isso também, o Duke tem toda a questão de figura divina, que é onisciência, onipotência e onipresença. E hoje vamos tentar falar um pouquinho sobre esta figura misteriosa. Talvez a figura mais misteriosa de Resident Evil Village. E vamos tentar entender um pouquinho quem é o Duke e o que ele tem de papel na história de Resident Evil Village. Então, puxa um banquinho e vem com a gente. Bem, como eu disse, o Duke se assemelha muito a uma criatura divina, por ele ser basicamente onisciente, onipresente e onipotente. A característica que a gente mais observa é a sua onipresença. A gente tem um personagem que não tem um porte físico que seria fácil de se locomover. Então, ele precisa de ajuda para se locomover. Porém, como a gente consegue observar em Resident Evil Village, muitos locais talvez nem seria possível para a carroça do Duke passar, mas ele consegue chegar a certos locais. Locais, a princípio, inacessíveis para o porte físico dele, mais rápido do que o seu próprio personagem. Por mais que ele tivesse lá um caminho secreto, ainda assim, alguns lugares eram para ser impossíveis do Duke entrar. Seja na área da Dimitrescu, seja ali na área do Moreau, onde ele está em um local totalmente fechado, que não tem como o corpo dele passar por ali. Enfim, são vários locais em que o Duke consegue chegar muito rápido na sua frente e parecendo mágica. Sem contar nos locais que você viaja de volta e ele está sempre lá te acompanhando, parecendo uma mágica mesmo. Claro que muitas coisas são feitas justamente para poder moldar com a qualidade da gameplay. Você precisa de ter um mercador em locais onde você está. Mas isso seria facilmente contornado se ele tivesse um porte físico menor e aí ele conseguiria chegar nos locais um pouco mais rápido, talvez. Mas o porte físico do personagem é justamente uma brincadeira que o jogo faz com a gente, que é justamente para questionar essas coisas. Como um personagem, assim como o Duke, que inclusive tem os pés muito inchados, consegue ser tão rápido, se locomover tão rápido e chegar em locais a princípio inacessíveis. E o seu porte físico é algo muito importante para a gente criar essa pergunta na cabeça. Seguindo, nós temos a questão da onisciência. O Duke, ele parece saber basicamente de tudo. Desde os acontecimentos da vila, as histórias dos personagens, coisas sobre o mundo exterior e também parece saber muito bem até sobre o destino e as consequências que irão acontecer com o Ethan. Senhor Winters, infelizmente o senhor não poderá mais voltar ao seu velho mundo. Está preparado? Ele sabe basicamente tudo sobre a Rose, o que aconteceu com ela, como ela tinha sido dividida, o que o Ethan precisa fazer para conseguir fazer as coisas completarem, o que ele precisa. Ele te dá o objetivo do jogo basicamente. Ele te fala aonde ir na casa da chaminé vermelha, onde além de você descobrir a chave, você descobre também sobre o que aconteceu com a Rose numa carta escrita pelo morador. São muitos detalhes minuciosos que por mais que um informante conheça, isso é algo que parece estar um pouco mais da alçada de pessoas normais. Fora outros momentos, como quando você vai na casa Benevento e você volta, o Duke está com uma bonequinha, ele meio que sabe que você conseguiu completar os seus objetivos. Então o Duke é uma criatura extremamente sábia. Ele basicamente sabe de tudo o que está acontecendo, seja nos acontecimentos do jogo atual, assim como acontecimentos no passado, como ele menciona o próprio mercador do Resident Evil 4, mencionando ele como um antigo amigo. E fora que ele tem muito mais conhecimento, como conhecimentos em armas, onde ele consegue mudar e fazer upgrades nas suas armas. Culinária, como por exemplo, ele faz coisas que aumentam a sua vida para sempre no jogo. Então ele é um cara muito sábio. E por último, nós temos a onipotência. E a onipotência está relacionada simplesmente com a questão de ambiente de Resident Evil 8. Um local totalmente hostil, e para um cara que vai se mover para cá e para lá. Obviamente você tem criaturas aí que atacariam ele de alguma forma. E o Duke, se isso acontece, parece que ele sabe se defender muito bem, porque ele não aparece com um arranhãozinho sequer. Nada acontece com ele, com o cavalo ou com a sua carruagem. O que é muito estranho, né? E tá, tudo bem que isso se assemelha muito a uma criatura divina, mas não. O Duke está longe de ser um deus ou algo do tipo. Mas também, e o Duke está longe de ser um humano? Existem diversas pessoas criando teorias novas sobre ele na internet, mas o fato é que existem algumas coisas que podem corroborar para quem ou para o que o Duke é. Primeiro, é que além dele ser meio que onisciente, existe uma coisa que o Duke não sabe, é quem ele é. O próprio Duke fala que nem mesmo ele sabe quem é, o que é obviamente algo que o jogo colocou ali para a gente ver que ele é alguém um pouco mais especial. ele não é só uma pessoa que está ali. Por falar em perguntas bestas, quem ou o que é você? Nem eu sei responder isso. E a minha teoria principal é como ele fosse uma espécie de guardião ou criatura criado pelo mofo, pelo Metamisseto. Um dos fatos que corrobora o fato dele ser algo, uma entidade que parte do Metamisseto, do mofo, é o fato de que a própria Miranda, ela tinha 100 anos de idade, ela viveu por muito tempo, e isso pode explicar o porquê o Duke tem muita informação do passado. Você consegue ver trechos do jogo em que ele entrega jornais de fora para um morador da vila, mesmo sendo proibido pela Miranda. Então ele é meio que um cara que não fica sob a ordem da Miranda. E também o próprio mercador, como eu mencionei, ele conhece em eventos que aconteceram muito antes dos acontecimentos de vilas. Então ele não é algo que foi criado ali, ou próximo daquela data em que o jogo está se passando. É uma criatura que já existe pelo menos há mais um tempo. O próprio título de Duke, que é um título remetente à nobreza, geralmente era dado por comandantes militares, em muitos casos, era algo que ficava abaixo do rei, então era um título muito alto na nobreza, e ele servia como uma espécie de guardião, de certa forma, o que pode ser justamente uma criatura criada para fazer, talvez, tomar algum rumo do próprio Meta Misseto, algum tipo de objetivo que a gente só vai descobrir talvez em futuros jogos. Outra coisa que a gente pode especular um pouquinho sobre o Duke é o fato dos seus conhecimentos, os próprios arquivos da Miranda, ela diz que o Mega Misseto, ele absorve a consciência daqueles que morreram, então basicamente o Mega Misseto é como se fosse uma rede de inteligência, uma rede de coisa, então ela obteve muito conhecimento a partir do Mega Misseto e isso não impossibilita o Duke ser algo parecido com o que aconteceu com a Miranda, porém sem um objetivo claro como a gente tem no jogo com a Miranda. Então mais ou menos a visão que eu tenho do Duke é como se ele fosse algo criado a partir do Mofo que a necessidade de salvar a Rose em si era algo que meio que faz parte do plano, precisa acontecer para ter algum tipo de acontecimento nos próximos jogos que a gente não sabe ainda mas que o Duke tem um papel importante nisso que é moldar os acontecimentos as coisas acontecerem conforme algum tipo de destino ou planejamento e às vezes é algo que venha naturalmente para ele uma espécie de instinto porque ele mesmo não sabe quem ele é ele mesmo fala que não pode responder quem ele é é como se ele se movesse por simplesmente instinto pelas coisas que ele faz e pelas coisas que ele conhece e um desses instintos era justamente ajudar o Ethan a chegar no final e derrotar a Miranda muitos fatos outros corroboram dele ser uma criatura parecida com a própria Miranda justamente pelo fato dele se mover em locais de forma absurdamente rápida e conseguir entrar em locais estranhos que não era para ele conseguir entrar isso porque o próprio jogo deixa claro que a Miranda ela consegue se transformar em qualquer coisa pessoa ou até objetos e o próprio Duke poderia fazer isso se transformar num pássaro e ver tudo que está acontecendo e voando tem tanto corvo no jogo e voando de volta ali para a carruagem dele e você acha que é como que ele chegou aqui antes ele veio voando é isso mas bem é mais ou menos o que a gente tem de teoria sobre o Duke ele é uma criatura muito misteriosa e eu gostei muito desse personagem justamente pelo seu mistério é uma das poucas que não é explicado você fica ali será que ele é algum tipo de arma biológica será que ele é sei lá foi enviado por alguém aí você começa a ver as coisas que acontecem ao redor como ele consegue descobrir que o Ethan estava ali caído e como o Ethan estava vivo para colocar ele dentro da carruagem o Duke sabe muito mais que as pessoas comuns ele não é humano se ele não faz parte do próprio Mega Miseto ele faz parte de algum outro tipo de coisa que vai ser explorado no futuro talvez ou numa DLC mas é isso eu acho esse personagem muito curioso essa aqui é a minha teoria deixa aqui nos comentários eu sei que existem pessoas fazendo outras formas de interpretação que são bem interessantes também então é isso eu espero que vocês tenham gostado abraço beijo